Este canal é para diversão e lazer. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos. Vai, Eugênica! Como se chama o apresentador cujo sobrenome é... Leifé! Diego! Boa! Fê! Em que dia da semana passa o humorístico com... Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? Domingo! Acertei um! Vai! Para que eu tô ficando com a pressão baixa, José! Ai, que coisa estranha! Eu acertei um! Eu tô com uma moleza aqui! Eu já tô emparedada! Eu nem terminei! Nem! Já falei tudo de semana que eu sabia! Vai! Mariana! Vamos lá! No vamos esfriar! Em que dia da semana é exibida a série Filhos da Pátria? Segunda, terça, quarta, quinta! Isso aí! Fernanda! Tá demorando pra subir esse negócio aí! Levanta, levanta, Fernanda! Tem uma compressão baixa, para! Que telejornal é apresentado por Renata Vasconcelos? Jornal Jornal! Boa! Mariana! A sessão Corujão apresenta que tipo de atração? Filmes! Muito bem! Nem subiu! Nem deu tempo! Deu tempo! Fiz quinta dúvida! Você! Que espécie... Que que é isso? Vai Fernanda! Vai! Vai Fernandinha! Vai Fernandinha! Vai Fernandinha! Vai Fernandinha! Vai! Ei! Escuta! Que espécie de ave é? Louro José! Mariana! Em que mês aconteceu a edição 2017 do Rock in Rio? Setembro! 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 Eu falei setembro! Setembro! Vai! 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 Fernanda! Mariana! Ai! É muito ruim! Mas é muito gostoso! Mariana! 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 Que quadro do Domingão do Faustão tem músicas tocadas ao som de um sino? Tic Toc! Tic Toc! Mariana! Qual é o subtítulo da atual temporada de Malhação? Malhação! Viva a diferença! Qual é o subtítulo da atual temporada de Malhação? Malhação! Viva a diferença! Viva a diferença! Muito bem! Você falou vivendo a diferença! Viva a diferença! Viva a diferença! Viva a diferença! Viva a diferença! Ela falou viva! Ela falou viva e vivendo! Mariana! Ela falou viva! Viva! Viver, viver, viver... Temos chance, Camila. Temos muitas chances. Ah, é? Tô vendo. Que duas atrizes viveram Chiquinha Gonzaga na minissérie da Globo? Nossa Senhora. Foi. Mariana, em que estado brasileiro se passava a trama de coração de estudante? Minas Gerais. Boa! Minas Gerais. Que isso? O quê? Eu falei isso? Eu falei! Isso aí foi Deus que me soprou isso agora. Tá. Olha aqui, vocês não podem ficar apoiadas aí. Tá, Mariana vai ser a primeira vez que ter captado no telefone. Parar, parou. Já tá passando mal, filha. Deixa eu ficar ali assim. Não pode, não. Volta pro seu lugar. Camino. Fiquinha para a volta. Minha mão tá gelada, Mariana. Pelo amor de Deus. Quem é agora? Fica até perdida. Eu, Fernanda. Atenção! Quem é a autora principal da novela? Pega, pega! Vai! Ah! Uh! Uh! Boa! Menino, te amo, menino. Que série foi protagonizada por Eva Vilma e Patrícia Pilar em 98? Mulheres! Mulher! Não! Mulher! 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 E para o cuidado da Mariana Santos! Mulher! Aplausos para cá, para a dupla Camila e Mariana. Cadê a Mariana? Mulher! Mulher! A CIDADE NO BRASIL